E aí galera, será que vai dar certo ou não vai o invençor, né? O super capacitor, olha só, coisa linda aí, ó Fraca bem grande, viu? Vamos fazer o teste de quanto minuto passa Olha aqui, ó Carregado o super capacitor, apagou a luz, né? Apagou a luz, agora vou desligar a fonte, ó Desligar a fonte, olha lá Desligar aqui, ó, desligado, né? Agora vamos botar a bicha aqui, pra nós ver quanto minuto passa Olha aí, ó, o banco de capacitor aqui, ó Tá vendo? Agora vamos ligar a luz, olha Olha só galera, brilho total Brilho total, viu? Olha só Cara, se der certo o projeto Observa aí, a hora que eu liguei, né? A lâmpada, brilho total Olha só aqui, ó Olha só, cara Vamos observar aí quanto minuto passa, olha só Você imaginou se o invençor desse certo? Que nem o pensamento que eu tive? Que eu tive essa ideia, né? Pensei, eu digo, oxe Já pensou o cara montar um invençor Com super capacitor No lugar do Daqueles capacitores normais? O quanto não vai ajudar na Né? No pico Na treinagem, tá? Na hora que o equipamento der um pico, né? Olha só Isso aqui já é um bom tempo, viu? Olha aí, ó Ainda estamos aí, ó Olha Olha só o tempo Cara, isso aqui Você imaginou Os painel gerando, né? Esse invençor vai ficar o seguinte Primeiro tem que fazer o quê? Carregar, né? Os amigos sabem aí Quem tem banco de capacitor Sabe Não pode ligar direto Logo na No banco de bateria Primeiro carrega os capacitors Pra poder ligar Que é aquele processo, né? Que faz quando o pessoal Usa super capacitor Olha só Esse tempo todinho aí, ó E aí? Aí as baterias não vai sofrer não, né? Não vai sofrer tanto Na hora da puxada aqui Que a geladeira der o pico de partida O projeto A ideia que eu tive foi essa, né? Ver se vai dar certo Já coloquei os diodos aqui, ó Tô colocando aqui as peças já Aí vamos ver se vai dar certo Né? Pra cá ficou bem Elaborada aí, ó Falta até soldar aquele outro ali Mas não esqueci Parceria aí com o meu amigo Felipe E olha aí, ó Carregado, cara Carregado, cara Esse tempo todinho Esse tempo todinho conversando com vocês Ainda continua carregada Olha Olha aí Oito volts e pouco ainda Rapaz Se der certo, galera Essa Essa ideia que eu tive Aí Os bancos de bateria Vai ter um, né? Tempo de vida mais prolongado, né? Também, né? O bom Sempre é botar esses capacitors Original mesmo, né? Eu não sei também, hein? Nunca Comprei desse capacitor Quem Fez a compra aí Isso tudo aqui Foi o meu amigo Felipe Né? Pra gente fazer esse teste Pra ver se vai dar certo Nunca usei desse tipo de capacitor Sempre Ouvia muito Mas nunca Tinha Pegado nele ainda, né? Pessoalmente Assim Pra ver a qualidade Pra testar e tudo Entendeu? Esse aqui vai ser os primeiros Testes E Tudo indica, olha só Ainda tá carregado, cara Olha aí Já vamos pra Cinco Quase cinco minutos de vídeo Viu? E o banco de capacitor Ainda tá carregado Rapaz, bicho Agora também, né? Tem que fazer os cálculos Fazer os cálculos Que nem a gente fez aqui Os cálculos Desse banco de capacitor Pra dar certo Com a voltagem De acordo Tensão de trabalho Da bateria Né? Caso aqui Vai pegar o que? Dez capacitor Dez capacitor Aí configurar Também o controlador Né? Tudo certinho Pra que Dê umas cargas Ideal Pra não Arruinar ele Também Tudo certinho Tem que ser tudo Bem elaborado Mas o intuito É esse Tentar fazer um negócio Pra que É... Né? Ajude No... Por que, cara? No sistema solar, cara Tô tendo uns problemas Aqui com minhas baterias Penso Inclusive Eu tô até sem bateria Que nem já falei No vídeo aí Por conta que eu levei Uma bateria Pra trocar hoje E é mais Do sistema De 24 As baterias Maiores Que eu tenho De 115 Futuramente Cara Eu vou Futuramente Eu vou Ver se consigo Né? Das coisas Dez uma Melhorada Ver se consigo Uma bateria melhor Porque essa de chumbo Cara É complicado Complicado Cara E complicado É uma das coisas Que é mais Ruim No sistema Off grid É isso Cara Eu conversando Com vocês Aqui Os capacitores Ainda estão carregados Olha aí Vamos pra 6 minutos E pouco Cara De vídeo 6 minutos E pouco De vídeo Os capacitores Ainda estão carregados 5 volts E pouco Olha só Rapaz Imagina isso Trabalhando Né? Com a ajuda Das baterias Sempre carregando Também Vixe Maria Se der certo Se funcionar Belezinha Isso vai ser Uma novidade Aí Viu? Novidade Aí Que eu Tô fazendo Aí Olha só Cara Vamos ficar Com esse vídeo Até Os capacitores Descarregar Quando ele Descarregar Eu paro O vídeo Olha aí Olha só Cara Rapaz Rapaz É isso Né? Que nem eu tô dizendo Que é Esses daqui Que eu tô testando Que só é 4 Só é 5 Aqui Imagine com mais 5 Daquele ali Rapaz De bicho Tá aí Já tá aí Vamos pra Quase 8 minutos Viu? De vídeo Não dá nem pra acreditar nisso Esses daqui São danado mesmo Viu? Que nem eu falei Agora esse danado Teve deles que veio Balançando Teve dele que não veio Aí nem sei dizer Se é assim mesmo Aí 8 minutos 8 minutos De vídeo Ainda estamos ali Com 4 volts Um pouco E o super capacitor Aí Olha Ainda tá aí Ainda tem tensão Nele Rapaz Tô ansioso Pra ver Se esse danado Vai funcionar mesmo Pensa Acho que tá bom galera Já vou nem descarregar mais Já dá pra gente ver Que Os capacitor Aí é Porrer também Né Aí a ligação Aqui galera Né Foi feito Que nem eu falei Positivo com negativo Positivo com negativo E assim vai Que é pra Somar Fazer a série Né Modificação Já é na própria Praca aqui Né Própria placa Aqui Que Vai Olha aí galera Olha aí 9 minutos Cara 9 minutos Ainda tem carga No capacitor 9 minutos Olha a lâmpada Ainda tá acesa Rapaz Vem cá Nós vamos pra 10 minutos E Esse capacitor Não descarrega Só galera Meia noite E pouca E eu aqui Fazendo aqui Essas Ideias É assim Pelo Pelo dia Eu fico Trabalhando Nos equipamentos Pessoal Bom Vou parar Vou parar Vou parar o vídeo Pelo aqui Já vamos pra 10 minutos Viu Isso aí galera Valeu Um abraço Tchau Tchau